No primeiro lance de ataque do jogo, Renato fez levantamento para a grande área, Ronaldo mandou pela linha de fundo. É, você vai ver que essa bola iria para fora, mas o goleirão do Atlético por segurança jogou para escanteio. Mais uma vez a tentativa do Renato. E a defesa do goleiro Ronaldo. E aí na cobrança do escanteio do Vitor Ricardo, Alex Henrique de cabeça, um belo gol. Aparecidense à frente no Aníbal de Toledo. Ficou sem reação o Ronaldo. Brilhante Alex Henrique fazendo 1x0 o Aparecidense. O Atlético foi em busca do empate, bola para a grande área. Rodrigo Soares antecipou a marcação. Levou para a linha de fundo, fez o cruzamento, Vinícius cortou. E o Shailon mandou a bola na gaveta. Um belo gol de Shailon para o Atlético. Finalização certeira no ângulo. Mais uma chegada do Dragão. Gustavo Coutinho, de cabeça, mandou para fora. Tentativa do centroavante e rubro-negro. Mais uma chegada do Atlético. Haldinei foi no fundo, cruzou para a grande área. Arauz cabeceou e Pedro Henrique fez a defesa. Mais uma vez a tentativa do chileno Arauz. Chegada do Atlético. Haldinei levou para o pé esquerdo e finalizou fraquinho. Pedro Henrique fez a defesa. Tentativa do volante do Dragão. Chegada do Atlético já é segundo tempo. Matheus Salles e Pedro Henrique fez uma grande defesa. Pancada de Matheus Salles, hein? O Atlético chegou mais uma. Matheus Salles bateu de longe e mandou para fora. Chegada da Aparecidense. Robert dominou na entrada da grande área e se chocou com o Gasal. E aí recebeu o cartão amarelo. O Atlético chegou com Gustavo Coutinho. Finalização no canto. Pedro Henrique fez a defesa. Mais uma chegada da Aparecidense. Gregory de longe. Ronaldo se lançou para defender. Apareceu bem o goleiro Ronaldo. Lançamento para dentro da grande área. Tentativa de Gasal. Parou no travessão. Quase pintou a lei do ex. Kelvin dentro da grande área. Fez o drible. Foi derrubado por Léo Pereira. Pênalti para o Atlético. Convertido por Bruno Tubarão. Tubarão batendo o rasteiro. Goleirão para um lado. Bola no meio do gol. O gol da vitória do Atlético. Foi o último lance do jogo. Fim de história em Aparecida de Goiânia. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti